da Rede Alespe. Fábio, vamos a mais uma entrevista, né Fábio? Agora o Jornal da Rede Alespe conversa com o advogado doutor José Armando Farias. Ele fala sobre os divórcios que aumentaram durante a pandemia. Bom dia, doutor José Armando, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, o senhor nos ouve bem? Muito bem, estou te ouvindo. Doutor, por que as pessoas estão se separando aí nessa pandemia? Doutor, o áudio do senhor nós estamos escutando. Está ouvindo? Melhorou? Agora melhorou, isso, melhorou, melhorou. Por que as pessoas estão se separando mais nessa pandemia, doutor? Então, o que eu percebo, claramente, tem um foco em um olhar de psicólogo, de ferramentas de psicologia, que é uma área que eu estudo. O que acontece? Em virtude da pandemia, as pessoas perceberam que elas não sabiam o que estava acontecendo. E o que aconteceu com isso? Teve um medo de eu morrer e não saber com quem que eu vou morrer do lado. E muitas vezes aquela relação está muito desgastada. E aí você chegou um choque, as pessoas não podiam sair de casa. Primeiro fato é, eu estou feliz na minha relação. As pessoas começaram a ver, eu estou feliz no meu trabalho. Elas começaram a questionar coisas que não é muito do ramo do direito, mas é mais do ramo do processo de existência do ser humano. E aí, quando ela vê que ela estava triste e ela não tem a oportunidade de fazer o que ela quer, ela começa a perceber que essa relação não está mais como ela gostaria que está. Doutor, bom dia. Quem fala é Lilian. Obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do jornal. Nós temos dois cenários bem diferentes. Eu acredito que o senhor passasse para a gente o antes da pandemia e o agora a pandemia. Antes da pandemia e agora, o senhor teria mais ou menos uma logística para saber se os divórcios chegaram a aumentar de uma maneira amigável ou litigiosa durante a pandemia? Como o senhor acabou de falar, o senhor acabou dando uma opinião muito de psicólogo. Que as pessoas no isolamento social, elas estão começando a mais olhar do lado e observar a relação que elas estavam vivendo. Porque o antes, sem tempo, levantar de manhã e chegar a sua noite em casa. Qual que é a visão, o cenário que o senhor enxergou na pandemia em relação à litigiosidade do divórcio? Foi muito... A procura foi mais para ser uma coisa amigável ou foi mais para ser uma situação litigiosa? Então vamos lá, a gente tem alguns processos na pandemia que aconteceu. Principalmente naquele primeiro mês, onde as pessoas não poderiam, não podiam sair de casa. Você tem uma... Principalmente nos divórcios que você... Que o Conselho Nacional de Justiça regula, que pode ser de forma amigável e não precisa ser litigioso. Que você pode fazer no cartório, não precisa de um advogado. Você teve uma média que continuou. Você deu uma decaída, né? Só que qual que é o problema? Deu uma decaída no começo da... Em março, abril, porque as pessoas não podiam sair, né? Dessa forma. Mas manteve basicamente os mesmos índices dos anos passados. Dos anos anteriores, desculpa. Por quê? Porque nesse caso, você... Qual que é a característica do caso da amigável no tabelião? Você tem que não ter filhos menores de 18 anos. Então, se você tem, isso é um empecilho. Então, e o que eu percebo, quem quer se divorciar hoje em dia não são as pessoas que casam e não têm filhos. Mas são pessoas que têm filhos. Então, quando chegou em abril e maio, que as pessoas saíram um pouco de casa, eu comecei a ter cinco, seis lives por dia com pessoas para atender de consultoria remota. Então, eu tive um aumento muito grande. Para saber como fazia. E nesse período, o fórum estava fechado, né? Então, teve uma procura depois desse período que as pessoas ficaram um mês só se vendo. E o senhor acha que agora, depois dessa pandemia, as pessoas vão resgatar a vida e o divórcio tende a diminuir um pouco? Ou o senhor acha que se após pandemia, com a volta da vida normal, as pessoas vão continuar ainda com a filosofia do isolamento social e tomar umas medidas de separação? Então, o senhor acha, acredita que agora, após a pandemia, vai crescer mais ainda as separações? Só uma informação. O que que acontece? Essas pessoas estão procurando, principalmente as que me procuravam, eram casos de abuso. Então, teve um processo aí, de muito, como eu sou especialista em relações abusivas, Eu tive muitos casos, então, vamos falar de cinco, três eram abusos, que teve abusos, principalmente na pandemia, casos graves. Então, esse processo de fechcar em casa, gerou processos de violência. O fórum vai abrir depois, as pessoas não estavam indo na delegacia. Eu percebi isso como um processo da pandemia, de gerar violência doméstica muito alta. E ficar represado, porque as pessoas não estavam indo fazer boletim de ocorrência. Convoltando os acessos de melhor facilidade, as pessoas indo na delegacia e fórum, a defensoria pública, que é um grande espaço, ela só atende hoje em dia pelo e-mail, e aí eles entram em contato. Então, muitas pessoas simples não têm essa possibilidade de ter um e-mail, de entrar no site. Então, a única coisa que tem é a delegacia, ou o próprio fórum, que elas vão direto. Então, eu acho que, pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão fazer o quê? Vão sentar, vai passar aquele período de medo, e vão perceber que tem outras coisas envolvidas. Então, vai ter a questão do emprego, como que eu vou ficar com o meu parceiro, eu perdi o emprego, grande parte está desempregado ou subemprego. Isso faz com que os casais pensem muito bem na relação. Vou me divorciar ou não? Então, eu acho que vai depender muito de como essa família passou pelo processo de pandemia, e o que ela vai projetar para frente. Eu acho que serviu de muitas oportunidades. Eu estava falando com uma cliente que ela está fazendo oito cursos, né? Oito cursos, uma por hora, e ela está desempregada, e de várias áreas. Então, as pessoas usaram algumas partes da sociedade para estudar, para reinventar. Como você tem um processo no Brasil de um empoderamento gradual das mulheres, as mulheres ficam na relação, muitas vezes, por falta de poder econômico, de ter abandonado o trabalho, estava estudando e para, porque você tem um marido que não queria que ela trabalhasse. E agora essa mulher, ela tem um processo de se reinventar, e ela vê uma oportunidade, principalmente com aulas online, o SESC, o SENAC, o SENAC, tendo cursos gratuitos, e as pessoas estão se reinventando. Doutor José Armando, a gente vive a pandemia, que já é um drama para a humanidade, né? É o maior problema do século. Agora, a separação também é um drama. A separação, até porque o senhor falou agora há pouco aí, que grande parte dos casais que o procuram são casais com filhos. E, entendendo esse, tentando entender esse problema humano, como que as pessoas que procuram o senhor no escritório, de forma presencial, de forma à distância, quais as queixas que elas levam até o senhor? O que elas reclamam e alegam para pedirem a separação? Primeira coisa que eu percebo, então, a gente tem, a partir, a gente tem uma mudança muito complexa na sociedade, a partir dos anos 60, com a pílula anticoncepcional e com o movimento hippie, de costumes do amor livre. Isso deu um, a mulher que era muito reprimida na história da humanidade, ela teve um processo de autonomia, de ela poder falar, eu não preciso mais ter um filho a cada ano, eu posso agora planejar a minha vida. A partir disso, o que acontece nas relações? Principalmente a partir da década de 90, com a entrada da sociedade e da comunicação, de tecnologia, de massa, você tem acesso à mulher e, principalmente, à universidade, que ela não tinha, ela estudava até a oitava série, depois ao colegial e parava, muitas vezes. E com esse acesso à tecnologia e a, os índices de mulheres aprovadas, encargos administrativos cresceram muito, porque o homem, ele, antropologicamente falando, ele é o caçador que saía e a mulher ficava em casa, então ela consegue ficar quatro horas no banco da universidade e alguns homens, a maioria dos homens não consegue. Então, em grandes profissões, está mudando. Juízes, promotoras, você começa a perceber, claramente, que as mulheres têm um processo, que a sociedade do conhecimento, a mulher domina melhor que o homem. Você tem uma crise também do homem moderno, com essas mulheres empoderadas, ganhando mais que eles, e isso gera uma desigualdade da relação muito complicada, porque o homem era o provedor, o pai dele era o provedor. Muitas vezes, a gente, principalmente em São Paulo, que a gente tem uma forte migração de nordestino, a gente tem uma cultura muito grande do homem, do homem forte, do homem machista, você tem do antepassado, então o homem moderno está numa crise, uma crise, e as mulheres falam assim para mim, Armando, algumas clientes no processo de separação, eu já vou voltar assim. Não consigo arrumar relacionamentos de boa qualidade, porque o homem está em crise, profissional, pelo monte de coisa, e as mulheres não. E aí essa mulher não quer mais que o homem seja, muitas vezes, um homem menor ou maior, ela quer um homem igual. Então, você teve uma desigualdade, as mulheres casaram com aos 20 anos, na década de 80, 90, e hoje essas mulheres têm 40 anos, e elas têm um emprego estável, e o homem não tem. E ela não quer mais que o homem fique em casa, porque ele não ajuda, e aí isso é um peso para ela, isso gera doença, e um monte de outras coisas. Isso é uma questão. E também tem o homem, que é o homem com aquele ideário, que manda na mulher, e a mulher fala, não, agora eu estou estudando, agora eu posso sair de casa, eu posso pagar alguma coisa para mim, eu posso levar meu filho. E você pega as estatísticas do IBGE, e as mulheres são a maioria, hoje em dia, que tomam conta das casas sozinhas. Agora, doutor, então, diante disso que o senhor está nos explicando aqui, eu vejo o senhor nos trazendo uma boa notícia, porque a gente está falando, então, do empoderamento da mulher, né? A mulher, ela começa a se empoderar mais, ela começa a se destacar ainda mais na sociedade, e ela percebe que nem sempre ela precisa ficar acompanhada de um marido, se ela não está feliz naquele relacionamento, se ela não está satisfeita naquele relacionamento, e aí ela pede a separação. A minha leitura está certa, doutor? Certíssima, porque a gente vem de um passado onde a minha mãe, a minha avó, elas provavelmente, elas não, pela, eu que venho de família do Nordeste, eu sou meu destino, vi muito cedo para cá, eu tenho um pouco dessa cultura, de um pai machista, de uma mãe que foi estudar, que foi fazer outras coisas, e aí eu tenho um pouco dessas duas coisas, e o que que eu percebi? A minha mãe, eu posso falar de uma coisa de causa, ela falou assim, quando eu fui divorciar, eu só fui divorciado uma vez, ela falou, meu filho, não separa, ela te trai, eu falei, não mãe, eu não estou mais feliz na relação, mas filho, mas não separa, só separa se trair. Então, ela quis falar para mim, que eu falei, mãe, eu preciso estar feliz de novo, eu preciso que a minha companheira esteja sorrindo de novo, porque a felicidade estaria em um outro patamar para mim, que eu estudei, entende? Mas ela mesmo ter estudado, é uma mulher batalhadora, conhecida pelo que ela faz, muito importante na sociedade brasileira hoje, e ela tem esse preconceito de falar assim, não, não pode. Então, você tem ainda o machismo organizado na mulher. Mas essas mulheres que vêm já de São Paulo, que conhecem uma capital urbana, um megalópolis e tal, ela está antenada com um monte de outras coisas, com um monte de influências, com amigas, que separaram, que se deram bem, que arrumaram outra relação. Ela não precisa mais ficar naquela relação antiga, onde ela tinha que ter o status, porque era casada. Então, tem todos os medos que essa nova geração não tem mais. E ela falou, eu prefiro ficar sozinha. E você vê na balada, antes da pandemia, mulheres, grupos de mulheres, de três, quatro, cinco, indo para as baladas e elas ficam sozinhas nas mesas, se divertindo, e não tem um homem. O homem fica lá com o outro e não chegam nelas, porque ele tem medo dessas. E essas chegam nos homens e chamam e vão brincar. Essa mulher está num outro patamar da mulher moderna, que eu falo que é um padrão de Gisele Bint. A Gisele Bint escolhe o marido dela. Ela escolhe o namorado dela. Ela escolhe... Ela quer um cara não abaixo dela e nem acima dela. Ela pegou o maior jogador da história do futebol americano, porque quando ela vai no Metropolitan, num desfile lá do Beneficiente, ela quer que tenha um cara que brilhe como ela. Ela poderia ter um shake que levasse a boca dela, os caras mais ricos do mundo. Ela não quer. e ela ficou 10 anos namorando o Leonardo DiCaprio. Então, ela escolhe, ela sabe, eu não estou mais feliz com o Leonardo DiCaprio, que era para essa mulher hoje de 40, no final da década de 90, com o Tiranico, o grande homem, o grande ator de Hollywood, um cara aqui. E ela falou, não, agora eu quero um outro. E aí você fala assim, tem filhos, não tem filhos. Ela não tinha filhos, ele já tinha filhos. e ela escolhe, vai ter outros filhos com ele. Então, eu falo, esse padrão de mulher é uma mulher moderna, uma mulher que sabe o que ela quer e ela quer um homem igual a ela. É assim, doutor, você está acabando de falar, hoje a mulher, ela tem o poder de escolha realmente, devido, como diz o meu parceiro aqui de bancada, o empoderamento, a independência. O senhor acredita que num futuro não muito longe, os casamentos tendem a acabar e simplesmente só existir contratos, contratos de união estável justamente por essa instabilidade de relação que hoje o mundo vive? É, isso é importante. O que eu percebi? Eu estava no quinto ano de direito, meu professor, que era do Mackenzie, ele falava assim, eu separei e hoje eu estou numa união estável. O que é a união estável na Constituição brasileira, no nosso ordenamento jurídico? ele fala assim, quando a gente vai lá no cartório e passa uma certidão de casamento, eu dou um poder, eu dou um poder para o homem ou para a mulher, depende, porque tem mulheres que também controlam a relação, isso não é assim também, tem mulheres que controlam a relação e o homem é submisso, tá? Isso não é porque melhorou ou piorou, é diferente, são novos olhares. quando você passa um papel e aí você está e para separar vai ser um problema, tem que pagar advogado, ir no cartório ou ir na justiça, envolve testemunhas, um monte de coisa, é, quando essa mulher ou esse homem entra na união estável, ele precisa todo dia reconquistar essa mulher. e aí eu falo assim, o casamento perfeito, eu falo assim, é aquele que você pode estar preso à pessoa. Aí ela fala, mas você fala que o casamento perfeito é que tem liberdade. Sim, a outra pessoa me dá tanta liberdade para eu ir embora, olha, você quer ir embora sexta-feira, ficar com seus amigos, ou quer ficar vendo Netflix comigo no sofá e dentro de hipoca, ou quer ir comigo dançar, você tem um monte de possibilidade, ela te deixa tão livre para você, embora que você fale assim, não, ninguém me dá essa liberdade e eu fico preso por ela, porque ela me dá essa liberdade. Então, uma relação de boa qualidade, no meu ponto de vista, é uma relação onde eu sou tão livre para ir embora na hora que eu quero, mas eu sei que esse tipo de relação é tão difícil encontrar pessoas maduras, desapegadas, tem ciúmes, é claro, mas eu não sou dono do outro. E aí a união estável ajuda a isso, porque você tem que estar todo dia querendo reconquistar as pessoas. E aí o que eu percebo? As pessoas que já casaram, muito jovens, quando a gente, o que eu percebo? Quando a pessoa casa, a gente casa entre 20 e 30 anos, a gente tem um processo de escolhas complexas, porque a gente escolhe por beleza e beleza que tem a ver com vaidade e sexo, prazer, principalmente mulher moderna. quando passa dos 30, principalmente 40, a beleza mais ou menos vai caindo e o sexo também vai virando uma outra coisa. Os casais que trazem fantasias, fetiches pras relações têm uma qualidade melhor, mas basicamente você vê uma crise dos 40, do homem, da andropausa, da mulher, principalmente do homem, com os hormônios dele que não é falado. e aí com esse processo que eu falo que é a primeira crise do homem moderno, dos 40, que ele precisa trocar a mulher de 40 pela menina de 20 pra mostrar pros amigos que ele tem poder, que ele tem dinheiro, né? Então a gente tem um processo disso, de infantilização do homem moderno em camadas mais sociais e maiores, de alto índice econômico, de grande grau econômico. Eu tinha um som. E você tem esse processo de infantilização e se você tem ou você traz o homem pra sua casa, olha, eu separei, tenho um filho, vem morar comigo. Esse processo, a porta tá aberta, eu não tenho mais aquele poder. E ela fala assim, ou ele vem pra cá e ela fala assim, tipo, gritou comigo, tchau, tô indo embora. Então, e aí eu percebo que as mulheres ficam um período de experiência e depois casam. mas casam como fosse esse processo de namoro que não tá acontecendo mais hoje, que é o ficar das relações líquidas do Balmer, um sociólogo famoso que vai entrar falando sobre o mundo líquido, que é uma outra abordagem mais complexa pra entender as relações de hoje. Alô? Alô? Oi, doutor, estamos escutando, estamos escutando. Eu parei no Balmer porque isso é um outro tema, não dá pra falar agora. Doutor, vamos falar. A união estável é esse olhar onde você vai construindo relações de boa qualidade, só pra concluir, onde você vai construindo relações de liberdade, onde a pessoa pode ou não ir embora, mas é ela que define e você não tem esse poder sobre o outro. O que eu percebo? Relações de boa qualidade que, voltando, que eu tinha, desculpa, eu perdi o ponto, que eu estava falando que é, aos 20, aos 30 anos, a gente tem uma questão do sexo e beleza, aos 40, a gente vai arrumar relacionamentos por afinidades, gostos iguais, principalmente, o que eu percebo, nas separações de 30 a 50 anos, que é o maior número, são pessoas que perderam o projeto de vida em comum, então, eu tenho que ter um projeto junto, então, principalmente o homem, começou a trabalhar, trabalhava ali, e a mulher começa a estudar, quando ela chega aos 30, 40 anos, ela tem uma carreira e ele não tem, e aí, ele fica meio perdido, ela também, ela quer ir pra Nova York, ele não quer, e aí, os projetos, ele não estudou, ela estudou, vai começar os projetos de vida ficarem de forma, e aí você vai encontrar mulheres com relacionamentos de melhores qualidades de 30 a 40 anos por afinidade, então, o meu parceiro tem que me ajudar, mesmo que ele não seja, mas ele é uma pessoa que me ajuda, que não me sabota, que fica com os filhos, porque eu preciso trabalhar até mais tarde, eu preciso viajar, não sei, e essa mulher que está no home office, o parceiro precisa ser parceiro pra ficar com as crianças, então, é um outro olhar, e aí os casamentos são de melhor qualidade, mas não são aquele processo inicial do velho e grinaldo, é um outro processo de união, agora eu quero ter um contrato com você, porque eu tenho um projeto e tenho afinidades com você. Doutor José Armando, agora vamos pensar naquele casal que já tomou a decisão, os problemas são muitos, o senhor mesmo falou aí da complexidade dos relacionamentos, esse casal resolveu que quer se separar, como é que funciona hoje em dia a questão do divórcio, qual o custo disso, quanto tempo demora, o que esse casal tem que fazer pra cada um procurar o seu caminho e se separarem de vez? Vamos lá, você tem, quando não tem filhos menores de 18 anos, mesmo que tenha patrimônio, você pode contratar um advogado e fazer isso em tabelião, hoje você pode até fazer em forma online do tabelião, ir na pessoa, marcar, ir lá e fazer, então você pode tudo ser feito pela internet, depois só pra assinar e lavrar a escritura que é do divórcio de forma amigável, mas o que eu percebo é que a maioria das relações não são assim, é um drama, eu falo que é como se fosse aquele processo, tanto que quando a gente, a maioria das relações, quando a gente estamos numa relação de boa qualidade com a pessoa e vai deitar, a gente fica de conchinha, que é o mesmo jeito que a gente fica no ventre da mãe deitado, e o Gico Vati, que é um psicanalista famoso, ele fala que quando a gente sai da abertura do ventre da mãe para o mundo, tem um choque, e a gente procura aquele, no outro, aquele ar de proteção da conchinha, do abraço, e separar é fazer a ruptura com isso de novo, e como é que eu lido com isso? Não sei, me ensinaram na escola, me ensinaram em casa, ninguém fala de separação, então, e aí é uma procura, o que fazer? No jurídico, eu percebo que você tem brigas, porque sempre vai um querer separar e o outro não, então, em 90% dos casos, um não quer e o outro quer, então, e fica essa briga, e aí eu uso o dinheiro, uso a criança, e aí entra tudo isso, tá? Quando, que não é a maioria dos consensuais, que eu acho que os índices continuaram dos consensuais, e aí você tem que procurar, quem não tem condições financeiras, entre no site da Defensoria Pública de São Paulo, que é defensoria.sp.df.br, e vai lá, tem um e-mail lá, você vai clicar no site, eles vão entrar em contato com você, para ver se você tem a renda, os formulários, tal, tal, tal. Então, e aí é isso. Hoje em dia, o processo é eletrônico, então, como o processo hoje é todo virtual, você não tem grandes problemas, porque a justiça de forma virtual já voltou, os físicos antigos ainda não, mas os processos virtuais estão funcionando, ou procure um advogado, procure a OAB de cada cidade, que você tem o site e tal, que aí você tem uma tabela, e basicamente as custas você pede para o juiz, dependendo, ele dá a isenção de custas, e esse processo judicial não é de forma, depende do olhar, esse furo litigioso que eu acho que a maioria vai acontecer, principalmente porque eu acho que pós-pandemia um vai se sentir mais seguro e um menos inseguro, então, eu acho que os processos consensuais serão um problema, na minha visão, porque vai ter bens, porque vai ter coisas, e como é que eu vou dividir isso, se eu não sei se amanhã vai ter uma nova onda que já tem na Europa, e vai voltar, e eu vou estar sem casa, eu vou deixar a casa então, são complexos, é muito complexo, a tabela da OAB te dá valores mínimos para o advogado atuar, questão ética, mas basicamente isso, não tem grandes problemas hoje em dia com isso, os advogados já estão conseguindo também trabalhar de forma virtual. Doutor José Armando Farias, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe, muito interessante todas as informações que o senhor nos trouxe. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É, por tudo que ele falou, né, Fábio, eu acho que o futuro aí é mais uma união estável, né, principalmente pelo fato da mulher, pelo que ele disse, estar tomando conta do mercado de trabalho, sendo independente, e com isso a flexibilização, né, de aguentar muitas coisas, tentar cada vez mais caindo por água. O que você achou? Eu concordo, Lília, mas eu digo também que não só o futuro, mas o presente é o ser humano ter mais empatia, né, ele se colocar no lugar do outro. Então, relacionamentos não são fáceis, sejam profissionais, sejam pessoais, agora é necessário mais empatia por parte do ser humano, porque senão não dá pra conviver com a outra pessoa mesmo, né? Com certeza, né, e principalmente numa relação, num dia a dia dentro de uma casa, as pessoas têm que saber respeitar, né, como ele mesmo disse, respeitar o outro e ainda no isolamento social foi onde as pessoas e os casais se retornaram a conviver, ficando diariamente dentro da casa.